Acaba de tomar posse no Superior Tribunal de Justiça o ministro Ribeiro Dantas. O repórter André Giste acompanhou a cerimônia e tem mais detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite, William. A solenidade de posse aqui no Superior Tribunal de Justiça começou às 6 horas e 23 minutos e durou apenas 15 minutos. Ela foi presidida, ela foi aberta pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, que estava acompanhado do presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Ricardo Lewandowski. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas foi conduzido ao plenário pelos ministros Félix Fischer, o mais antigo do STJ, e Reinaldo Fonseca, até então o ministro mais novo. Em seguida, fez o juramento, ouviu o termo de posse e foi conduzido à cadeira que vai ocupar aqui no STJ. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas tem 52 anos e vai ocupar uma das vagas destinadas aos juízes federais de carreira. Ele vai ocupar a vaga que era do ministro Ari Parchender, que se aposentou no ano passado. Ribeiro Dantas, como ele vai ser chamado a partir de agora, vai trabalhar na quinta turma e na terceira sessão. Colegiados que aqui no STJ cuidam das matérias de direito penal. Eu volto com você, William. Muito obrigado pelas informações, André. Obrigado. 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 Obrigado.